Nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas virai-nos uma alma. Amém. Ave Maria, na cheia de graça, Senhor e com você, bendiga a sua esposa e transviência, bendiga o fruto do vosso crente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faça-nos um gesto, desmai-nos, Deus de misericórdia, abençoai-nos a todas as pessoas que a te estão, aos doentes darem saúde, aos angustiados a libertação, àqueles que mais necessitam a graça. Jesus misericordioso, Jesus ressuscitado, mandai-me entre os anjos, em nome do Pai, do Pai, do Pai, do Espírito, do Espírito, do Senhor. E peço-nos por fazer um pouco de desviamento. Amém. 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 Amém.